Boa noite pessoal, é a primeira vez que eu venho dar aula aqui na terça-feira, mas eu sou da equipe do básico, coordeno a equipe de segunda-feira, trabalho no desenvolvimento mediúnico na terça-feira, hoje o pessoal está lá, eu estou aqui dando aula, e também trabalho na quarta-feira no ciclo 4, meu nome é Roberto Dornelles, sou casado com a coordenadora de vocês, a Tânia, a Tânia é minha esposa, e infelizmente essa semana ela está super, super doente, está com virose, pegou uma virose e está de cama, então eu vim, além de eu vim para dar aula, vou dar um apoio no final da aula também, então gente, hoje nós vamos falar sobre médiums, é um tema assim muito, muito importante, a gente teve aula passada que foi mediunidade e essa aula de médiums, depois a gente vai ter obsessão e desobsessão, são uns temas assim muito, muito importantes, que vocês vão ver que daqui para frente a gente vai falar muito, muito, e vocês vão experienciar muito dentro da ULE, a mediunidade mesmo a gente vai falar, todos os ciclos é falado sobre a mediunidade, e o objetivo, um dos objetivos da ULE é que nós consigamos que a nossa mediunidade seja natural, naturalização da mediunidade, a gente trabalha aqui para que vocês naturalizem a mediunidade, e vocês vão ver que no decorrer da ULE, vocês vão aprender, vão aprender muito sobre isso, mas muito mesmo, depois no ciclo 2 tem muita coisa sobre mediunidade, no ciclo 3 é mediunidade pura, toda aula tem reunião mediúnica, vocês vão ter a aula e depois vão ter a prática mediúnica, então daqui para frente, vocês vão, é o que eu falo, é um divisor de águas, aula 10 do básico, divisor de águas. E gente, no final do mês agora, a gente vai ter nossa mediúnica do básico, é muito bacana, mas bacana mesmo, vocês vão poder experienciar, as pessoas que já tem experiência vão poder experienciar, as pessoas que não tem também vão poder experienciar, não tenham medo, eu aconselho que todo mundo venha, participe, por quê? Porque a equipe toda é muito bem preparada, a gente tem mais de 10 anos que a gente faz essas mediúnicas duas vezes por semestre, faz no sábado e no domingo, num semestre, e no final do ano também faz, então quatro vezes por semestre a gente faz essa mediúnica, então é uma equipe bem preparada. E a gente tem assessoria também das equipes de desobsessão, das equipes mediúnicas de todo o nosso centro, tá? Então é muito legal. Então eu aconselho que todos vocês venham e participem, é muito, muito bacana mesmo. Mas vamos lá, gente, vamos lá, que senão eu não consigo dar aula, né? Que tem muita coisa para a gente falar. Rodrigo, desliga aqui na frente um pouquinho. Isso. Então vamos lá. O objetivo geral, percepção que a mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. Então vocês viram na aula passada que a mediunidade é inerente ao humano. Então, gente, quer dizer que todos nós temos, independente de qualquer coisa, todos nós temos mediunidade. É como se fosse um órgão nosso. Então a mediunidade, querendo ou não querendo, todo mundo tem. A gente vai ver agora no desenvolver da aula que algumas pessoas vão ter essa mediunidade mais ostensiva e as outras não. Os objetivos específicos. Mostrar que todos somos médiuns. Todos somos médiuns. Em maior ou menor grau. Independente da crença de cada um. Então, gente, a mediunidade existe desde quando o homem surgiu na Terra. Sempre existiu. Independente da religião. No catolicismo. Na parte dos evangélicos. A sessão de descarrego. O que é a sessão de descarrego? É mediunidade pura, gente. Então ela existe em todas as religiões. Só que tem algumas religiões que não admitem e também não chamam de mediunidade. Existem outros nomes para que eles designem isso. Mostrar que o fenômeno mediúnico se dá a partir da afinidade e sintonia entre os espíritos. Isso aí a gente vai ver. Desculpe. A gente vai ver que a sintonia se dá através da afinidade. Mas lá na frente a gente vai ver isso direitinho como é que acontece. É muito legal isso. Explicar de que forma se dá o surgimento e o desenvolvimento da faculdade mediúnica. E mostrar os diversos tipos de reunião mediúnica e seus objetivos. A gente vai se ater mais às nossas reuniões mediúnicas aqui. Do centro aqui. A gente tem diversos tipos de reuniões mediúnicas. Então, agora eu quero, a gente vai iniciar a aula, agora eu quero a participação de vocês. Eu quero sentir o que cada um tem, qual é o pensamento, o que você tem. Qual é o seu entendimento do que é ser médium? Eu queria ouvir um de cada vez, para não dar confusão. É o César, não é? Em primeiro lugar, boa noite. Boa noite. Que sua esposa fantástica melhore. Ok? Ok. A mediunidade, eu escrevi aqui, que é uma faculdade humana como qualquer outra. Não? Mediunidade. A mediunidade. Certo. Agora, o médium. Qual o seu entendimento do que é ser médium? Médium é aquele que tem, digamos assim, poderes extracensorials, e que pode ajudar através dos estudos que ele tem. Ele é uma pessoa que tem, digamos assim, um espírito que oferece para outros, como se fosse um médico, né? Um médium, mas como se fosse um médico espiritual. Ok. Ok. Vamos, vamos, depois a gente vai... A gente só vai tirar esses poderes aí, que médium, a gente vai ver que médium não tem poder nenhum, nenhum, nenhum. Durante a aula a gente vai ver. Boa noite. Lara, diga. Da minha forma leiga, de pensar sobre o assunto, é a capacidade de comunicação de uma pessoa com seres interdimensionais. Isso é mediunidade. O médium, o médium. A pessoa que faz isso? Isso, a pessoa que faz isso. Boa noite. Boa noite. Seu nome? Carmen. Carmen. É no meio que o médium é... Não está legal, não está legal. Oi, oi. O médium é aquele que tem uma ligação com o mundo espiritual. É aquele que pode receber mensagens, pode fisiografar, pode ver. Ok, sim. Existem diversos tipos de médium que tem essa capacidade. Então, o médium é quem recebe a ligação direta com o mundo espiritual. E se eu disser para você que todos nós somos médiums? Cada um tem a sua capacidade. Sim. Então, quer dizer que todos nós temos a sua capacidade, não é, Ante? Isso, isso. E o mundo espiritual, não esqueçam lá da aula... Também, se essa ligação, essa mensagem não é daqui, não. De lá, de lá. Então, a gente também serve contra eles. Sim. Não esqueçam lá da aula do mundo espiritual, que a gente vive no mundo espiritual também. A gente que tem a mania de dizer, ah, o mundo espiritual. O mundo espiritual é o mundo que a gente vive também. Porque aqui todos nós somos espíritos. Então, vamos ver, ó, médium. O que é o médium? Médium é um intermediário, um meio, é um intermediário que faz a ligação entre o mundo físico e o mundo espiritual. O médium é essa pessoa que faz essa conexão, esse intermédio entre um e o outro. Como? Isso. Com o encarnado. Com o encarnado. Ok. Então, vamos ver, ó, lá na 159, lá no livro dos médiums, ó o que ele diz. Toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é, por isso mesmo, médium. Essa faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é um privilégio exclusivo. Todo mundo é mais ou menos médium. Então, gente, sinto informar a vocês que todos vocês são médium. Então, todos têm a capacidade dessa conexão. Basta querer. E vocês estão aqui justamente para aprender isso aí. Vocês vão ver que depois vocês vão desenvolvendo aos poucos. E essa comunicação depois vai se tornando bem, bem natural. Que eu falei lá no início, a naturalização da mediunidade. Vai sair bem natural, bem natural mesmo. E quanto mais conexão você faz, mais sensível você fica. Isso aí é um negócio impressionante. Quanto mais você se conecta, mais sensível fica. Por quê? Porque é através da sintonia e vibração. Se você se disponibilizar, o que acontece? Os espíritos vêm. Vêm para conversar com você. Então, o que é ser médium? Ser médium é colocar-se entre dimensões da vida, servindo como intermediário, para que se processe a comunicação entre níveis conscienciais. Isso aí é a Denauro que fala. Níveis conscienciais. O que acontece, gente? A comunicação mediúnica é mente a mente, é através da consciência. Então, é através de níveis conscienciais. A gente está no nível físico, a gente vai se comunicar com outros níveis. E vocês viram lá na aula de mediunidade que a mediunidade pode ser também entre, no mundo espiritual também, existe entre o outro nível. Porque, por baixo, por baixo, a gente sabe que tem sete dimensões. Já se cogita onze dimensões. Então, isso aí ainda está em estudo. Mas sete já se comprova que existe. Então, a gente está engatinhando ainda, a gente está lá embaixo. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Bora continuar, então. Então, podemos afirmar que todos os indivíduos são médiums. Todos nós somos médiums. Independente do sexo, então, não tem feminino, masculino, não tem, qualquer um é médium. Independente da idade, tem vezes que a mediunidade, ela vem quando você é jovem. Tem vezes que ela vem num período de quando é jovem, depois ela dá uma acalmada e volta depois novamente. Então, vai depender de cada um a manifestação dessa mediunidade. Tem pessoas que a mediunidade se manifesta com uma idade bem mais. Mas eu, por exemplo, foi com 54 anos que a mediunidade começou a se manifestar. Então, não tem idade para se manifestar. E aqui a gente recebe muitos, principalmente no básico, muitas pessoas com a mediunidade descontrolada. A mediunidade toda bagunçada. E vocês vão ver que, com o estudo, vocês vão conseguindo naturalizar isso. E isso vai se tornando uma coisa natural. O objetivo é naturalizar essa mediunidade. E aí você consegue lidar com a mediunidade. Aí não tem mais medo do espírito, você conversa com espíritos. Não há boas, sem problema nenhum, nenhum. Eu tenho noites, eu e a Tânia, nós somos médios, tem noite que eu fico meia hora, uma hora, conversando com os espíritos, eu e ela conversando. E natural, 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 natural. Eles vêm para conversar, querem conversar, e aí a gente conversa com eles. Mas uma coisa natural, sem estresse, sem nada. Às vezes tem uns que querem vir, querem ficar com a gente ali, ah, porque foi bem acolhido, não, aqui não dá para ficar. Aí você coloca que ali não é o lugar dele. Normalmente a gente encaminha eles para cá. Mas é natural. Então uma coisa que isso aí vai se tornando super natural. Vocês vão ver. Vocês vão continuar estudando aí. No ciclo 2 já tem bastante coisa sobre mediunidade. E aí vocês, no 3, vocês já vão começar. Toda aula vocês têm em mediúnica. No ciclo 4 também, toda aula tem mediúnica. É muito legal. Isso aí quem fala é Adenau e Novaes. E aí a gente tem médiums ostensivos e médiums sensitivos. Normalmente, a gente fala em médium ostensivo para aqueles médiums que têm a mediunidade mais aflorada. A mediunidade mais aflorada. Médiums que já dão comunicação mediúnica, já dão passagem para os espíritos. E os sensitivos, todos nós somos sensitivos. Então, quem de vocês aqui nunca sentiu nada, nada, nada de uma dica de algum espírito, alguma coisa assim? Eu aposto que todo mundo aqui já sentiu. Todo mundo sentiu. Então, é aquilo que a gente fala. A mediunidade é inerente a nós. Não adianta a gente querer fugir. Ela faz parte da gente. Agora, como que a gente vai lidar com isso? Aí é cada um que vai ter a maneira de lidar. Tem pessoas que conseguem controlar, tem pessoas que não conseguem controlar. Mas isso aí, você só consegue desenvolver a sua mediunidade quando você estuda. Tem que ter muito, muito, muito estudo. Se você não estudar, não adianta. Você não consegue desenvolver. Por quê? Porque você tem que entender. E para entender, a única maneira de entender a mediunidade é você estudando. E tem que estudar muito, não é pouco não. Toda aula que a gente vai dar, a gente vai ver um monte de coisa sempre. E sempre está trazendo coisas novas. E, às vezes, a gente acha que já viu tudo. Mas, quando vai ver, tem coisas que a gente olha assim. Poxa, isso aí eu nunca tinha visto. E sempre tem que estar estudando. Não adianta. Então, principalmente vocês que estão começando agora no básico. Não se limitem a só aquilo que a gente passa aqui para vocês. Vão atrás, pesquisem, vejam outras opiniões. Porque aqui a gente está dando uma opinião do centro e nossa. A minha opinião. Então, vocês têm que ver, têm que ampliar mais isso. Então, ampliem. Ampliem. Então, ó. Médiuns ostensivos. Habilidade visível e evidente de intermediar o contato entre espíritos encarnados e desencarnados, nas diferentes dimensões. Então, é aquele médium que participa de reuniões mediúnicas, que faz contatos mediúnicos, que traz mensagens. Então, uma série de manifestações que esse médium traz. É o médium mais ostensivo. Então, a mediunidade dele está mais ostensiva. Aí, vocês vão me perguntar, Roberto, e aí, eu consigo desenvolver minha mediunidade? Sim. Lógico. Você consegue desenvolver ela. Você pode se tornar um médium, um médium que dá comunicação sem problema nenhum, nenhum, nenhum. A maioria dos estagiários que passam no ciclo, no campus 2, que é o desenvolvimento mediúnico, a maioria sai dando comunicação, sai esclarecendo, sai fazendo tudo isso. A maioria. 90%. Um ou outro, principalmente os homens, que são mais racionais, um homem mais racional, não conseguem, alguns homens. Mas a maioria consegue, porque o homem é muito racional. É muito no lógico, não se deixa. A mulher já é mais. Se vocês perceberem que, dentro de um grupo mediúnico, sempre a maioria é de mulher. Sempre a maioria é de mulher. Eu mesmo trabalho lá, só tem eu, na terça-feira é só eu de homem. O resto é tudo mulher. Então é interessante isso. Médium sensitivo. São pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma impressão geral, local, vaga ou material. Então é aquele médium que sente, às vezes sente um vulto do lado, sente alguém, às vezes, falar com ele. Aqueles sentimentos mais, vamos dizer, mais sutis. E aquilo que eu falei, eu acho que todo mundo, se eu perguntar aqui, se alguém, se um por um falar aqui, eu acho que todo mundo já teve algum tipo de sentimento. Depois, lá na frente, eu quero que vocês se coloquem, e coloquem o que vocês sentiram, o que vocês já têm conhecimento. Eu acho que aqui tem pessoas que já trabalharam, trabalham em outros centros espíritas. Normalmente sempre tem gente que trabalha em outros centros espíritas. E aí, eu quero ver, mais na frente lá, eu quero alguns depoimentos de vocês. Combinado? Então, olha aí, o que que um médium, normalmente, para você ser um médium, o que que um médium começa, quais os sentimentos que um médium tem? Quando vocês vão perceber aí, que a maioria do que eu vou trazer aqui, a maioria de vocês já tem. Visões de parentes falecidos. Aquela pessoa que, assim, de repente, viu um parente que já faleceu há muito tempo, de repente, você vai ter aquela visão e vê mesmo a pessoa. Labilidade emocional acentuada em desacordo com o padrão de conduta do indivíduo. Aquele indivíduo que, de repente, ele tem uma conduta, de uma hora para a outra, ele muda a conduta dele. Muda como se fosse bipolar, entendeu? Então, aí, normalmente, é influências mediúnicas. Pressentimentos que se tornam realidade. Isso aí, pressentimentos, tem sonhos, tem pressentimentos. Muitas pessoas, no... Desculpe, na turma passada, teve uma aluna que deu um depoimento aqui. ela viu o irmão dela sendo assassinado. E depois aconteceu o fato. Sonhos premonitórios. Aquela pessoa que sonha o sonho, ela teve o sonho e o sonho acontece. Isso aí tem muitas pessoas que têm. Frequentes sonhos com desencarnados. Você sonhar com pessoas que já morreram. Frequentes mesmo. Você sonha... Eu mesmo sonho direto, direto com a minha mãe, com o meu pai, com o meu avô, com a minha avó. Sempre estou batendo papo com eles e é muito legal. Perturbações intermitentes não diagnosticadas. Aquela pessoa que de uma hora para a outra fica perturbada, perturbada, se transforma e não consegue, ninguém consegue diagnosticar o que é. Aí faz todos os tipos de exame para ver o que é. Não encontra nada, nada, nada. Movimento ostensivo em sua presença de objetos sem causa aparente. Aquelas pessoas que, por exemplo, chegam aqui e pum, de repente o vaso cai no chão. Então são médios, a gente vai ver lá defeito físico e acontece direto. De quebrar lâmpada, de apagar lâmpada, de armário. Lá em casa mesmo tem um armário que ele começa sozinho, ele começa a estalar. Estala, estala direto. Aí eu fico, meu amigo, o que você quer? Agora eu não posso te atender. Aí eles pegam e vão embora. Ele começa a estalar. Estala direto, direto. E de noite você está dormindo, começa a estalar o armário. Aí eu já sei que tem alguém ali querendo ser atendido. Mas aí eu mando ele embora. Agora não, agora não é a hora. Não é toda hora que a gente está disponível para atender. Forte excitação cerebral. Isso aí não tem jeito. quando você, a conexão mediúnica, quando você está, um espírito está se aproximando, não tem como você não ter isso. Por quê? Porque a conexão é mente a mente. E aí dá essa excitação mesmo. Não tem jeito. Facilidade em curar doenças em terceiros com ou sem indicação de remédios. Esse aí a gente vai ver lá que é um médium de cura. E a cura, todos nós temos a capacidade da cura, gente. Todos nós temos. Independente de ser uma cura mediúnica com a ajuda dos espíritos ou não. Mas nós temos. Nossos fluidos são capazes de curar pessoas. médiums de efeito intelectual. Produzem comunicações inteligentes com as quais é possível aprender conceitos morais e filosóficos. Então, os médiums de efeitos de efeito intelectual. São médiums. Vamos lá. O mais famoso que a gente teve no Brasil, quem foi? Chico Xavier. Aqui a gente tem um grande médium que é Divaldo Franco. Um grande médium também considerado um dos ícones da mediunidade. Então, são médiums que produzem comunicações inteligentes. Essas comunicações são, normalmente, são psicografias psicofonia. Inteligentes por quê? Porque vão ajudar as pessoas. Ajudam as pessoas. E médiums de efeito físico. Um médium de efeito físico. Capazes de produzir efeitos materiais ostensivos, como movimento de corpos inertes, ruído, voz direta, curas, etc. Um médium de efeito físico é interessante, interessante. o efeito físico, se tiver aqui, aqui a gente está entre um, tem umas 70 pessoas mais ou menos aqui. Então, esse efeito físico, se acontecer um efeito físico aqui, por exemplo, eu chegar aqui, aquele vaso cair, quebrar, todos têm que ver o efeito físico para ser considerado efeito físico. Todos têm que ver. Então, não é só um, dois vezes. Só um, dois vezes. não é considerado efeito físico. Todos têm que ver para considerar efeito físico. A gente tem, na nossa mediúnica, a gente tem o efeito físico. Nas últimas duas mediúnicas, houve movimentação de lápis. A gente coloca um lápis, houve uma movimentação do lápis. Todo mundo que estava na mesa viu a movimentação do lápis. Então, é considerado um efeito físico. E esse efeito físico, para que aconteça esse efeito físico, é utilizado o ectoplasma, o ectoplasma do médium, do médium e de todo mundo que está presente aqui, que todos nós produzimos ectoplasma. Então, por que que os espíritos desencarnados, eles gostam de vir, principalmente os que ainda não se conscientizaram que desencarnaram. Por que que eles ficam em volta da gente? Porque eles ficam sugando o nosso ectoplasma. Então, o ectoplasma é através dele que acontecem os efeitos físicos. Materialização, movimentação, tudo, tudo é através do ectoplasma. Os tipos de médium e tipo de mediunidade. A gente vai entrar, agora vamos começar a entrar justamente em cada tipo de mediunidade. Aí eu queria ver com vocês aonde vocês vão se sintonizar aí. E aí eu queria ouvir algumas pessoas dando depoimento. o que aconteceu, já aconteceu alguma vez, como que vocês já já experienciaram isso. Curadores, os médiums curadores. os que têm o poder de curar doenças físicas, mentais e espirituais, ou de aliviar os males com o auxílio dos espíritos através do uso de fluidos especiais do médium e do espírito. Também pode ocorrer sem o auxílio do espírito. Aquilo que eu tinha falado antes. Então, o médium curador, ele é capaz de curar com o auxílio do espírito, ele pode pedir auxílio espiritual ou só através dos fluidos dele. Ele tem essa capacidade de curar. E o médium, o médium as mãos. Então, essa capacidade tem muitos médiums, tem muitos médiums. Alguém de vocês aqui tem, já conhece alguém, teve algum caso assim? Ninguém? De cura, médium curador? Bom, por a realidade, a verdade que eu vou falar. Eu tinha 30 anos de idade e saí do trabalho, cheguei na casa de minha cunhada, ex-cunhada e o filho dela estava com asma altamente assim de ter que socorrer logo para levar o médico. De repente, não sei o que foi que ouve, pedi a ela que deixasse ele entra aqui no quarto comigo. A minha ex-mulher falou para mim não, não faça isso, não faça isso, mas eu entrei no quarto, elas entraram e eu coloquei a mão nele, na cabeça e realmente não vou dizer não gostei porque eu sei que eu sou médium e já vi várias coisas que depois eu vou explicar também, mas o resultado peguei nele, ele melhorou e eu fiquei altamente arrebentado como diz, fisicamente. Qual o motivo disso? na realidade não era para você ficar, não era para você ficar, mas ficou, mas normalmente, por exemplo, quando aqui a gente tem a cura na sexta-feira, que é os médiums de cura que a gente tem aqui, fazem o trabalho mediúnico, atendem os pacientes e quando no final é feita uma mediúnica para aí você limpa o campo dos médiums e aí você reenergiza eles. Eu acho que talvez você não conseguiu por você não ter essa prática, talvez isso aí ajudou a você ficar meio com resquícios do alguma coisa que houve. eu não saberia dizer exatamente o que aconteceu. É porque quando você faz esse trabalho de cura é muita energia que você dispende. Muita energia. E a energia, se você não usou a energia espiritual juntos ou só a sua energia, você pode dar uma queda na sua energia. E aí se sente meio quebrado mesmo. Eu acho que é por aí, não sei se teria outra explicação mais lógica. Mas vamos lá. Psicógrafos. São os médiums que permitem que um espírito exerça influência sobre sua mente para que transmitam a comunicação através da escrita. Então, normalmente o psicógrafo é através da mente. O espírito vem, fala e ele vai psicografando. Agora, tem alguns médiums que o espírito ele toma conta da mão. normalmente são aqueles médiums que a psicografia deles é muito rápida, 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 rápida. Às vezes escrevem até em outras línguas, outras línguas. Eu já vi médium que ele escreve com as duas mãos, ele vai uma mão, a mão direita e a esquerda, no mesmo tempo psicografando. mas são bem raros esses médiums. Agora, normalmente aqui a gente tem, quando os médiums de psicografia aqui são médiums psicógrafos. O espírito vem, fala e você vai transcrevendo. Alguém aqui é médium de escrita? Ninguém, gente? Ah, lá tem um. Achei um. Eu tenho dois episódios que aconteceram comigo, não cheguei a psicografar nada, não. Mas, primeira vez, e até engraçado, foi no vestibular. O tema da redação do vestibular era sobre comunicação. Aí eu escrevi sobre o homem, como o homem é um ser social, só que o gabarito do vestibular era para falar sobre jornal, televisão, e não tinha nada a ver. Nada a ver. Eu fugi do tema. Meu irmão, que é muito curioso, foi pesquisar e aí o escritor, o trecho do escritor, do autor que estava transcrito no tema da redação, falava exatamente isso. Sobre isso. Aí meu irmão fez assim brincando, você foi psicografar o cara? Tirei zero, tirei zero da redação. Mas psicografou, não é? Não sei. Eu só achei engraçado. Como ele falou isso para mim. Agora, um outro caso que aconteceu foi logo depois, uns três ou quatro anos depois, meu pai tinha falecido, eu comecei a frequentar o Bezerra de Menezes uns dois, três meses lá no Bezerra de Menezes. Aí um belo dia eu estava deitada e ouvi uma voz falando assim, escreva. Sim. Aí eu tomei um susto. Tentei sair da cama e não consegui, como se tivesse alguém me empurrando para a cama, né? Aí eu mentalizei uma oração e saí correndo. E saí correndo literalmente. Nunca mais vou ter o Bezerra de Menezes. Eu fiquei com medo. Eu não sei, eu tomei um susto. Até hoje eu tenho essa... Porque foi uma voz muito assim, eu estava sentada e a pessoa fez uma voz de homem. Escreva. Assim, bem hostil, eu não gostei não. Sim, sim. Bem positiva. A voz impositiva. E aí até minha vizinha que me levou para o Bezerra de Menezes, ela fez assim, não, você tem que desenvolver. Não sei o que eu falei, não, eu não quero não escolher nada não. Eu quero não escolher. É interessante o que ela falou porque o que acontece, gente? Eu tinha 20 anos na época. O que acontece, gente? A maioria de nós tem medo. Então, o medo é uma grande barreira. No momento que você joga o medo de lado, vocês vão ver que as coisas ficam bem mais fáceis. Então, a comunicação mediúnica normalmente se dá numa tranquilidade, numa tranquilidade total, gente. é muito tranquilo. É a mesma coisa que eu estou falando com vocês aqui. São espíritos igual a nós. Às vezes o espírito chega bravo, chega xingando todo mundo, você dá uma regulada nele e coloca ele no lugar dele. Aí ele se acalma também. É a mesma coisa. Se alguém chegar gritando com vocês, peraí, meu amigo, calma aí. Se você continuar falando desse jeito, ele não fala mais com você. Se acalma aí. Se acalmou? Beleza, então vamos falar. Agora a gente fala. Então, essa naturalização que a gente precisa ter, que são espíritos igual a nós, só que estão em outra dimensão. Então, não precisa ter medo de espírito. Não precisa ter medo. Sempre falo, não precisa ter medo nenhum, nenhum. É natural, gente. Vocês vão ver. Depois vocês vão... Só um minutinho. Então, é muito natural, gente. Muito natural. Depois que vocês começarem a desenvolver a mediunidade, vocês vão ver que é super natural. Super, super mesmo. E o medo, não tenho medo. Não tenho medo. Vocês vão ver na mediúnica do básico aqui, vocês vão ver que não precisa ter medo nenhum, nenhum, nenhum. Vai, vem alguns mais exaltados, mas aí depois se acalma. É aquilo que eu digo. Vem, aí você começa a conversar, se acalma. É a maneira como você vai tratar eles, como você vai acolher eles. Porque o espírito, o que acontece? O desencarnado, o que ele quer? Ele quer acolhimento. muitos que chegam aqui no atendimento, nas terças-feiras mesmo, que a gente faz as reuniões mediúnicas, muitos que chegam aqui, chegam sem noção de onde é que estão, perdidos, todo mundo abandonou ele, e aí o que você faz? Você acolhe. Não sabem que desencarnaram, acham que ainda estão vivos, e aí como é que você fala que ele morreu? Difícil. Como é que é? Não, mas ele está perdido, ele não sabe, daí o que acontece, os amigos espirituais encaminham eles para os centros espíritas para serem atendidos. Oi, boa noite. Boa noite. O médium sabe diferenciar o que é um espírito encarnado de um espírito desencarnado, sempre, ou às vezes, pode ter essa dúvida, se ele está conversando, se comunicando. Pode ter dúvida, isso é normal ter dúvida, pode ser que, às vezes, uma telepatia, porque encarnado com encarnado é telepatia, você pode, às vezes, se identificar ou não, então é difícil, é difícil você saber quando que é encarnado e quando é desencarnado. videntes, são médiums videntes. Os médiums videntes são aqueles com a capacidade para captar imagens do mundo espiritual, eles veem a imagem, eles veem os espíritos, veem as imagens, tudo do mundo espiritual. Ambiente ou espíritos podem visualizar com os olhos físicos ou através de imagens projetadas em sua consciência, é rara e intermitente. A vidência é muito rara, gente, muito, muito rara, os médiums videntes são bem, bem raros mesmo, super raros, mas existe médiums videntes, a gente tem um colega da gente, Plínio, não sei se Plínio já deu aula aqui, foi um baixinho do ciclo 10, ele era coordenador do ciclo 10. Plínio é médium vidente, ele tinha uma época que ele via espíritos e ele estava para pirar, daí ele pediu, fez um trabalho e pediu que acalmasse, e hoje ele ainda vê, mas só quando ele quer, porque uma vez ele teve, quase ele teve um acidente, ele estava vindo de carro, o espírito se jogou na frente do carro, quando foi ver era um espírito, e não era uma pessoa encarnada, ele quase que se acidentou, feio, feio, aí depois disso ele fez um trabalho e aí ele não está, essa evidência dele diminuiu um pouco, que você também pode, se você quiser bloquear a sua mediunidade e não se disponibilizar, você pode, você tem o livre-arbítrio, todo mundo tem o livre-arbítrio, mas, gente, eu digo uma coisa para vocês, quem não desenvolver a mediunidade está perdendo a metade da encarnação, é muito, muito bacana, você ter esse contato, você se descobrir, na realidade você acha que você está ajudando os espíritos, não, você está ajudando os espíritos e está sendo ajudado, mais ajudado ainda, e eu vou contar uma coisa para vocês, os médiuns ostensivos de agora já foram terror no passado, então, o médium não é aquilo que, como é que é, os superpoderes do médium, esqueçam, o médium é natural, é que nem pessoas iguais a nós, médium são pessoas iguais a nós, evidência, alguém tem evidência aí? Ver espírito, agora tem que ver mesmo, não é o vulto passar, esse vulto é só intuitivo, é mais intuitivo, agora tem que ver mesmo, tem que ver, ver o mundo espiritual, ver as cidades, ver os espíritos, ver tudo, eu tive um desdobramento, mas desdobramento eu vi, mas em desdobramento, desdobramento é diferente, inspirado ou intuitivos, são médiums que recebem em sua consciência ideias diferentes da sua, nesse caso não se consegue distinguir o que é pensamento próprio ou o que foi sugerido devido a sua sutileza, então, a gente tem dois aspectos a intuição e a inspiração são coisas diferentes, eu quero que vocês gravem isso, inspiração é minha, é do espírito, desculpe, intuição, intuição é minha, do espírito, inspiração é que vem de outro espírito, inspirado, então quando você tem inspiração é quando vem de outro espírito, intuição é sua, é o que você já viveu em diversas encarnações, está lá tudo no seu inconsciente lá, e aí às vezes isso pode vir, depender da situação, ele vem com sutileza, mas é seu, e às vezes tem os espíritos que vem e dão dicas para você, não vá por aqui, vá por aqui, se você for por ali vai problema, e normalmente quando a gente faz isso, quando a gente bate de frente com ele, a gente quebra a cara, muitas vezes eu já quebrei a cara por causa disso, faça assim, eu vou lá e faço diferente, dá tudo errado, então a gente tem que, a gente tem que, se permitir mais, essas conexões, outra coisa gente, a gente é médium, então a gente é conectado 24 horas por dia, não existe um botão que você desliga lá, agora eu não quero não, é direto, a gente é conectado 24 horas por dia, imagine o quanto vem de intuição e inspiração para a gente, e a gente às vezes não percebe, porque é tão sutil que a gente não consegue perceber, então a gente tem que ficar mais ligado nisso, ligar no que vem, como que vem, então ligar, ficar super ligado, e às vezes vem coisas assim muito interessantes, dicas que dão para você, para você não fazer as coisas, é muito interessante. Sensitivos ou impressionáveis, possuem a sensibilidade capaz de sentir com facilidade a presença dos espíritos nos ambientes. Esse aqui, eu acho que tem pessoas aqui que tem essa capacidade, de sentir quando você chega num ambiente, ou está num ambiente assim, você sente que tem alguém, alguém ali, alguém desencarnado, algum espírito. Pois não? Boa noite. Boa noite. eu queria saber, eu tenho uma dúvida. Eu não sei se isso se encaixaria em uma evidência. eu sempre estive muito, eu tenho muito medo ainda, então eu sempre pedi para Deus, só nunca mais, nunca encher. você está indo pelo lado errado. É, mas eu tenho medo ainda. Mas você vai perder. Lá no ciclo 3, você já está sem medo nenhum. Mas aí, um dia eu estava no passe coletivo, e aí naquelas cadeiras do fundo, eu abri o olho, e aí tinha uma senhora, só que ela estava deitada, muito largada assim, no meio das cadeiras, e ela estava fazendo uns movimentos estranhos, assim, se entortando. aí eu fiquei olhando, e ela começou a me encarar, e eu fiquei encarando ela. Aí, beleza, passou, eu saí. E eu fui falar com minha mãe, eu falei com a mãe, aquela moça estranha ali, ela falou que não tinha ninguém. Aí, eu fui falar, eu estava na época no atendimento fraterno, não sei se é esse o nome, mas eu estava fazendo. Sim. E ele falou que provavelmente não tinha ninguém ali. Você viu, você viu um espírito. E aí eu voltei a rezar, para nunca mais acontecer. E aí eu voltei a estudar, e aí já aconteceram outras coisas. Sim. Eu estava estudando em casa, lendo o livro dos médiuns, inclusive, e eu comecei a ouvir um choro muito forte. E aí eu achei que era alguém que estava chorando lá em casa. Eu saí pelos cômodos procurando, e não achei ninguém. E o choro continuava. Aí, o rapaz que estava me atendendo, ele tinha falado que quando aconteceu esse tipo de coisa, que era para eu conversar, e falar que eu não podia, e tal. Isso, exatamente. Aí foi o que eu fiz, e o choro parou na mesma hora. Isso. Aí eu continuei com medo, e fui dormir. Aí eu não sei se encaixaria nisso. Sim, com certeza, lógico. E aí, o que eu falei antes? O espírito é igual a nós. Então, converse com ele, explique para ele as coisas. Sim, você está chorando por quê? O que houve? E se ele me responder. Como é que é? Se ele me responder, aí eu não durmo. Não tem condições, não. Não, mas aí você vai, se ele não responder, aí você vai encaminhar ele, olha, você não pode ficar aqui em casa, vá para o centro espírita, vá ali, para o centro espírita, que eles vão lhe atender. Normalmente, eu indico para vir para cá. Os espíritos que, quando eu não quero atender eles, eu não quero conversar com eles, eu mando para cá. ó, meu amigo, vai lá. Ou, quer ficar comigo? Fique. Só terça-feira que eu vou para lá, daí você vai junto comigo. Já aconteceu casos de vir, ficar junto comigo, e vir na terça-feira. Aí na terça-feira, quando eu dei a comunicação, ele veio. Veio falar. Mas aí falou e foi embora. É o que eu estou falando, gente, tem que naturalizar. No momento que a gente naturalizar isso, fica tudo tranquilo, tranquilo. Vamos lá. Alguém aí consegue ver os espíritos, além dela? Ah, o vulto, né? O vulto é normal. O vulto volta e meia, a gente, você já viu? Eu acho. Teve uma vez, eu estava internada, no hospital, e eu estava com uma tia minha que ela estava dormindo no sofá. Por sinal, essa tia minha já é até desencarnada. E do lado da cama, geralmente tem aquela poltrona. E aí, eram umas quatro e pouca da manhã, o horário da enfermeira entrar no quarto. E aí eu estava virada para a minha tia, para o lado dela. No que eu virei para o outro lado, eu não vi pessoa, não foi uma pessoa. Eu vi algo, não foi chegar e levantar, mas era como se tivesse flutuado, e foi uma coisa muito rápida. Sabe? Eu não sei te dizer se era homem, se era mulher, não tinha como ver. Eu vi que era uma pessoa, que parecia uma pessoa, e que saiu assim, foi muito rápido. Mas eu senti uma paz muito grande. Tanto é que no outro dia eu tentei ver de novo e não consegui. Mas foi uma experiência bem legal. Sim, essas experiências são muito legais. E quando você naturaliza, como eu falo naturalizar, você vai ver que não tem nada de excepcional, não. são coisas que a gente consegue, consegue conversar, consegue ver, entender. Às vezes o espírito só quer um conselho. Pode falar. Eu vou aproveitar o link de minha amiga. Na verdade, eu não gosto de falar muito sobre isso, mas o motivo que eu estou aqui na Uli... Pode falar. Você está aqui justamente para falar. Coloque para fora. Na verdade, desde pequena, eu vejo muitas coisas. Eu comecei a ver vultos, depois sombras, depois pessoas, senti, ouvi. E ninguém lá em casa é espírito ou da família. Então, começaram a falar coisas terríveis. E aí, eu comecei a sentir como se isso fosse uma coisa muito horrível que eu estivesse sentindo. Então, eu estava a ponto de ficar louca mesmo. Eu saia gritando pela casa. Aí, eu só dormia de luz acesa. Eu dormia assim para ninguém me tocar, eu senti nada. E aí, bloqueei totalmente. De 10 anos para cá, posso dizer que vi quatro coisas. Sim, sim. São maravilhosas. Inclusive, algumas intuições, algumas mensagens. Mais de quatro anos para cá, bloqueei mesmo. E eu queria retornar, desenvolver novamente, mas eu não consigo mais. Eu bloqueei. Mas vai voltar. Você acalma que volta. Gente, é o seguinte, normalmente, para quem não conhece o espiritismo, taxa de maluco. Isso aí é maluco. Pô, vendo espírito, o que é isso? Vendo espírito, é coisa de maluco. E é taxado de maluco mesmo. As crianças, às vezes, estão brincando com os amiguinhos, os amiguinhos invisíveis, e às vezes são taxados. Pô, menino maluco, olha o menino falando sozinho, falando não sei com quem. E não, gente, está falando com espírito, espírito desencarnado. Então, é normal isso. Super normal. É aquilo que eu falei. Não é só no espiritismo que existe a mediunidade. A mediunidade é em todas, em todo mundo tem a mediunidade. Então, em todos os lugares existe mediunidade. Só que a forma como é tratado aí é diferente. Aqui a gente, normalmente, você vai começar a desenvolver, você vai ver que você vai estudando. Outra coisa, estude bastante para entender os fenômenos, como é que acontece. E aí vai naturalizando. Você vai ver lá no terceiro, quando você estiver no desenvolvimento mediúnico, a gente vai conversar. Lá no fundo. Boa noite. Boa noite. Eu tive uma experiência ainda criança, com uns dois, doze anos, mais ou menos. Logo após o desencarno de minha avó, e nós fizemos um evangelho lá em casa. E aí, quando a gente rezou um ave marinho e um pai nosso para ela, ela entrou na casa e eu vi perfeitamente a imagem do espírito com bordas. Normalmente, ela estava de branco. Bacana. E aí eu comecei a chorar e as outras crianças olharam e disseram que viram também. A criança é mais sensível para isso. Tem mais sensibilidade. O segundo episódio já foi mais recente. Recente, já faz dez anos agora, mas eu já era adulta. e foi em desdobramento eu vi meu avô. Também, logo após o desencarno, assim, uns dez dias. Eu acredito que ele estava um pouco angustiado porque a família estava inquieta, a família não estava aceitando. Sim, sim. E ele veio para trazer a mensagem mesmo de que estava tudo bem, aquela coisa, assim, eu acordei, assim, emocionada, angustiada, com medo. eu tenho medo também, mas foi agradável, não foi uma coisa assim. Sim, não foi. Não foi um espírito desconhecido, só os conhecidos, por enquanto. E normalmente, gente, às vezes, a gente vai ver na próxima aula, é obsessão, né? Às vezes, a família fica tão apegada à pessoa que foi ainda e ficam naquilo, e não deixam o espírito seguir o caminho dele. aí o que que acontece? Ele fica em volta ali, fica em volta, sofrendo, sofrendo, sofrendo. Então, quando desencarnou, gente, ó, deixe seguir. Ele está seguindo a vida dele. Não fiquem, a minha mãe, meu pai, pô, tinha que estar aqui, tinha que estar junto de mim, nada disso. Que vocês vão trazer, eles, vocês não conseguem, eles não conseguem se libertar daqui. e aí vem na Zona Mediúnica um monte de espíritos aí perdidos, não sabem o que fazer, sendo obsidiado pelas pessoas que ficaram. Porque a obsessão, você tem uma série de obsessões lá. Depois a gente vai ver na próxima aula. Boa noite. Boa noite, Nelma. O problema é o seguinte, eu não estou sabendo lidar com a situação, a realidade é. Eu sempre tive esses sonhos, missões, essas coisas. Mas depois que comecei a fazer a UMI, as coisas estavam muito aforadas. Isso. Então, eu não estou sabendo lidar com as coisas. Por exemplo, os sonhos que eu tenho, as promissões que eu tenho, ajuda, porque quando eu sinto, quando eu sonho, eu acordo e faço orações, peço muitas coisas. Então, acontece, mas acontece, mas aliviado. Sim, sim, sim. E recentemente, foram dois acidentes com meus filhos. E eu prevê esses acidentes. Aí a premonição. Olha, vocês perceberam quantos médiums que ficam caladinhos? Aí começa a expocar. Então, já duas vezes que ele sofre o acidente, e que eu sinto isso com volta de seis e meia da manhã que eu sonhei. Sim. Fiquei muito apavorada com tudo isso. E quando foi sete e meia da noite, aconteceu o acidente. Premonição, é. Agora, eu acho que ajuda uma parte, porque eu consigo acordar e orar. Sim, sim. do livramento. Então, e depois quando ele falou para mim, ele falou que minha mãe por um triz eu não morri. Porque eu estou muito pouco. E sempre é assim que acontece. E hoje, a minha família está me chamando de bruxinha. Normal, normal, normal. Eu digo a uma das coisas, quando eu vou falar, eu penso naquilo ali e acontece. E acontece. Aí vai e acontece. Aí veio conversar comigo sobre uma coisa que eu já estava pensando que comentei no dia seguinte, no dia anterior com alguém e no dia seguinte acontece. Então, tem um monte de coisinhas assim que eu estou mostrando muito. Não, mas se acalma, se acalma que você vai começar a desenvolver e aí você vai começar a dominar isso. Isso aí, no início, é assim mesmo. Gera uma bagunça legal. Aí depois você vai... que você falou em relação a gente procurar ouvir as coisas. Isso aí acontece comigo, normalmente. Se eu estou pronta para ir para algum determinado lugar, chega alguma coisa dizendo não vá, você não vai. A mesma coisa eu faço com meus filhos. Se eu sentir, eu ligo para ele na hora, não vá. E ele não vai. É, porque tem a premonição que você tem. Aí você... Ia acontecer. Ia acontecer. Sim. Mas isso é normal. Mas não fique aflita assim não. Você vai desenvolvendo aos poucos e você vai ver que isso aí você vai dominando depois. Você que está no comando. Gente, a mediunidade, uma coisa interessante que ela falou aí. A mediunidade, quem tem que estar no comando é você. É o médio que manda na mediunidade dele. O espírito vem. Meu amigo, não é a hora, não é agora. Quem está mandando é você. Então você não deve ser comandado por espírito nenhum. Então você que está no comando. Então tem hora, tem hora para chegar. Tem hora para... A hora de ouvir, é a hora de ouvir. Agora não venham toda hora. É que nem eu faço lá em casa. Não é toda hora que eles vêm. Tem horas que estão não há angústia, não há angústia, tá, vamos atender. Mas tem horas que não, não querem, podem ir embora. E eles vão embora. Então você começa... Os sonhos, os sonhos é normal. Aí o desdobramento, aí você desdobra. Todos nós desdobramos, vocês viram na aula da mediunidade, todo mundo desdobra. Toda noite a gente desdobra, o nosso super espírito vai andar por aí, o corpo físico fica lá. E aí você... Agora tem pessoas que lembram e tem pessoas que não lembram. Você provavelmente deve lembrar disso. E aí lembra aí. E tem vezes que você vai atender pessoas, você vai atender pessoas, tem vezes que você vai estudar o que eu faço, o que eu faço normalmente antes de dormir. Eu peço, ó, hoje eu quero estudar. Me encaminho para um lugar de estudo, para um lugar de conhecimento. Aí vou para lá. hoje pode mandar vir o que quiser. Vamos atender quem precisar. Aí vai e atende quem precisar. Entendeu? E normalmente, e aí eu lembro de algumas coisas. E aí a gente lembra do que foi, atendeu, como que atendeu, quem é que estava junto com você atendendo. É mediunidade pura. Isso aí é normal. Médium é sim mesmo, gente. Médium é isso mesmo. Ser médium é isso. Agora, o que que acontece, gente? A mediunidade tem que ter o controle. É isso que eu estou dizendo. Naturalizar não se aflija. Depois você vai... Lá, depois do ciclo 3, 4, no 4, lá a gente conversa. Sr. Roberto, eu queria tirar só uma dúvida. Porque foi uma coisa que aconteceu comigo quando eu era criança. E aqui no centro eu fiquei meio... Agora mesmo, né? Ela falou o depoimento dela. Ela viu uma pessoa perfeitamente, como se estivesse encarnada. E quando eu era criança, eu vi no meio da noite minha avó entrando no meu quarto, mas não era uma pessoa. É como se fosse um tipo assim, aquela imagem que você tem do raio-x. Sabe como é? Sim. Não foi... Não tinha essa nitidez. Entendi. É porque às vezes você não consegue ver perfeitamente. Às vezes você só consegue uma nuvem, mais uma nuvem. Não, é isso que eu queria saber. Se tem formas de ver diferente. O que a Adenal vai depender vai depender de cada um. O encarnado e o desencarnado que às vezes ele confunde. Sim. Mas para mim não foi assim. Foi uma coisa bem diferente. Não tinha como... É que tem... Por exemplo, quem tem evidência vai ver normal, igual a gente aqui. Aí vê normal. E a maioria das... Aquela imagem negativa de foto que tinha antigamente. É porque você não tem evidência. Alguma coisa... Alguns flashes que você consegue. A evidência não. A evidência você vê. Você está olhando assim e você vê o espírito. Então, por isso que a evidência é muito, muito, muito rara. Super rara. Boa noite. Boa noite. Veja só. Eu quando tinha 15 anos eu ia para o colégio. E quando eu voltava eu sentia assim aquela confusão na minha cabeça. Vários gritos, entendeu? Aí eu chegava em casa assustada, dizendo Mãe, está tudo bem aqui? Está tudo bem aqui? E eu fiquei com isso durante anos e anos. Entendeu? Eu não sei se isso também é o tipo... É a mediunidade, sim. A mediunidade. E eu ficava apavorada porque eu via gritos. Eu via... Aquilo me dava uma... Angústia. Angústia, entendeu? Como se alguma coisa de ruim fosse acontecer o tempo todo. Depois eu comecei... A minha mãe começou a me levar para o centro ali na Avenida 7 que tem uma entrada ali perto do central. Foi que eu fui indo, foi indo e isso foi espaçando, espaçando até que sumiu. Mas eram muitos gritos, gritos. É, porque quando a gente é jovem até os 7 anos mesmo é muito, muito. A gente fica muito conectado. Até os 21 também depender. Até os 21. Aí depois você leva um tempo sem... Aí vai depender de você se você quer desenvolver a mediunidade ou não. Aí depende. E também quando eu estava grávida aí eu estava muito preocupada, né? Eu dizia assim, meu Deus, será que meu filho vai ser normal? Isso vai ser tudo bem? Aí quando eu acordo de madrugada eu dormia com minhas irmãs, né? Porque meu marido às vezes viajava. Aí eu dormia no quarto de minha irmã. e aí quando eu acordo eu tinha um senhor branco todo de branco com os cabelos assim bem grisados olhou pra mim e fez assim você está tão preocupada se seu filho vai ser normal? Não se preocupe não que ele vai ser normal vai ser uma criança bonita, inteligente. Aí eu fiquei mãe, mãe, mãe até que saiu aquele grito, entendeu? Mas era uma coisa assim que eu vi. Seu amigo espiritual. seu amigo espiritual que estava ali. E todos nós temos nossos amigos, tá? Todos temos nossos amigos. E outra coisa também. Só que a gente não se permite às vezes a dialogar com eles a ver eles. Isso aí é normal, normal. Outra coisa também. Uma vez ligaram do Banco Itaú e a menina ficou Dona Lívia faça um título de capitalização que a senhora vai ganhar. Minha filha não quer. faça Dona Lívia faça eu digo olha você está insistindo tanto que eu vou ganhar. Quando eu fui na 29ª ganhou. Eu ganhei o título de capitalização. E tem algumas coisas assim que às vezes eu digo não faça que vai ser meu mesmo. Aí você veio a inspiração e você inspiração. Quando vem de outro espírito é inspiração. Mas é interessante. Vocês viram no início ninguém era médium. Todo mundo quietinho. Agora explodiu de médium. Eu gosto disso. Boa noite. Boa noite. Primeiro eu vou deixar aqui todo mundo de prova que meus amigos espirituais podem aparecer a hora que quiser. Se eles não quiserem aparecer aí porque já é uma questão dele. Com certeza. Então vai me dizer que a gente não permite. Sim. O álcool quando a gente bebe encarnado mesmo tem vários sintomas. Tem um rica rico outro chora outro quer dançar isso. Outro fica valente. Exatamente. Perde o controle. As conexões meu amigo ali tem o álcool. Você me disse agora eu te tinha lido também tem uma leitura paralela as aulas que a gente controla quando vai se conectar com o desencarnado ou não. Tem um horário mais adequado a conveniência do médium mas quando se bebe principalmente o álcool eu tenho percebido pessoas talvez elas não tenham assim tido um estudo um tratamento um conhecimento adequado é muito comum essas pessoas se conectar com o desencarnado. principalmente aqueles de nível mais inferior vamos dizer assim não sei se as categorias são essas mas de um nível mais fundando mais sim lógico não é muito legal você está corretíssimo o que acontece a bebida ela vai te dar uma alteração de consciência e aí você vai conectar com quem se você está bebendo você está num bar bebendo quem é que vem para conectar com você na mesma frequência vibracional então vem bêbados vem espíritos que querem sugar querem beber junto com você através de você querem ter experiência isso e aí tem eu tinha um caso de uma pessoa conhecida minha que quando eu bebia ele incorporava vinha um espírito incorporava o cara vinha bravo queria matar todo mundo queria fazer e acontecer e aí as conexões meu amigo então quem bebe droga bebida você vai estar conectado com quem com quem está na mesma frequência isso aí chama-se frequências vibracionais então todos nós temos uma frequência vibracional mais na frente a gente vai ver então a gente vai conectar com o que com aquilo que está na nossa frequência então é normal normal a pessoa que bebe meu amigo só vai conectar com coisa ruim boa noite uma coisa que sempre me impressionou assim não consigo me identificar muito com nenhum desses depoimentos mas uma coisa que eu sempre senti eu acho que quer saber todas as pessoas que são mães todas as mães quando falam mães pais mas principalmente mães a mãe realmente é de uma média unidade fora do comum porque não pode acontecer nada com o filho da gente com certeza a mãe tem uma intuição assim muito grande eu fico pensando como você falou anteriormente as mulheres são mais sensíveis sim em todos os aspectos nesse aspecto realmente da conexão da sensação do sentir eu acho que isso é que faz com que nós entendamos realmente que todos somos médicos com certeza gente isso aí não tem dúvida nenhuma quando a gente tomar consciência disso e a possibilidade que a gente tem do uso da mediunidade é incrível a gente é conectado 24 horas a gente pode usar no cotidiano da gente no dia a dia da gente a gente pode usar a mediunidade e benefício da gente e é muito normal usar eu uso direto o filho normalmente não entende fala que a gente é maluco sim é mas os filhos normalmente são normalmente os filhos os filhos são assim eles não entendem não entendem mas gente a mediunidade gente é uma coisa natural tá então daqui pra frente naturalizem tá naturalizem tá vocês vão ver que quando vocês começarem a naturalizar a coisa vai ficar bem diferente bora lá os audientes são aqueles capazes de ouvir naturalmente ou internamente a voz dos espíritos de forma clara e inequívoca então os audientes o que que acontece normalmente é uma voz que você não ouve aqui no ouvido pode ouvir aqui também mas normalmente é uma voz que você é aqui ó na cabeça dentro da cabeça você não ouve aqui é uma voz diferente bem diferente tá e é bem clara quando veio os conselhos você não ouviu bem claro alguém alguém disse que ouviu bem claro aí quando falou né os psicofônicos ó aqui no harmonia a maioria a maioria das comunicações são psicofônicas tá recebe as comunicações dos espíritos através da fala ou seja produz comunicações oriundas de outra consciência então a gente vai ver mais na frente como é que se dá essa comunicação mediúnica como é que acontece isso daí vocês vão ver que é mente a mente é consciência e consciência tá o órgão da fala do médio é utilizada pelo espírito então a minha fala o espírito utiliza a minha fala para se comunicar sonambúlicos ocorre após dormir entra em estado sonambúlico estabelece contato com o espírito expondo o que vê ouve ou sente tá a Tânia tinha uma época que ela ela tinha sonambulismo assim mas muito 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 uma vez morava lá na Maralina eu morava no sexto andar quando eu acordei de noite ela estava na janela para se jogar para baixo aquela vez foi um negócio incrível incrível e ela era sonâmbula e a gente não sabia naquela época a gente não sabia nada disso e aí como que vai aí o que que acontecia dormia tudo fechado com as chaves não podia deixar a chave porque senão ela abria as portas tinha que esconder a chave tá então é um negócio muito muito interessante isso os médios de arte apresentam habilidades específicas na música na poesia na pintura e outras habilidades ligadas à arte os médios de pintura são denominados médios de psicopictografia a gente tem um médium aqui a gente tem um médium muito próximo da gente que é medrado que ele faz pintura mediúnica ele faz um quadro em 4, 5 minutos ele faz um quadro e esse quadro por que que ele faz tão rápido assim? porque ele já vem plasmado do mundo espiritual o quadro já vem plasmado ele só os médiums de materialização agora de efeitos físicos são dotados da faculdade capazes de produzir efeitos materiais ostensivos médiums de materialização gente esse tipo de médium normalmente não existe mais esse tipo por que? porque não precisa mais disso já foi provado tudo que tudo que era para ser provado então não precisa mais de materialização de provar isso porque isso aí já foi provado na época de Kardec lá tinha essa necessidade hoje não tem mais a gente tem um um caso ainda no Rio de Janeiro lá no Frei Luiz tá que é o doutor Paulo César Frutuoso eles fazem cirurgias e materializam por exemplo teve um caso lá que ele materializou um coração novo e fez a cirurgia na pessoa o médium materializou o coração e fez uma cirurgia e é muito muito raro então não existe mais esse tipo de médiums tá o fenômeno mediúnico no qual um espírito desencarnado um objeto qualquer não proveniente do mundo físico torna-se visível e tangível tá se você for materializar um espírito o espírito você consegue pegar o espírito teve o crux que ele fez as pesquisas dele lá ele pesou o espírito mediu temperatura fez uma série de experiências com o uso do ectoplasma do médium e do ambiente para que o fenômeno aconteça então o fenômeno de materialização precisa do ectoplasma que eu tinha falado antes lá precisa desse ectoplasma o ectoplasma do médium e de todos os presentes e ainda da natureza da natureza também produz o ectoplasma agora aqui a gente vai ver alguns indícios do desabrochar da mediunidade tá inspiração aguçada a gente já tinha visto lá atrás tá visões e premonições distúrbios de sono tá a gente não consegue dormir direito tem noites que a gente passa quase a noite toda em claro e passa mesmo não tem jeito agora antes da semana espírita aí teve uns dois dias que eu passei eu dormi umas duas duas horas três horas direto direto acordado a noite toda toda hora alguém perturbando e a gente fez uma mediúnica antes na no domingo da semana espírita começou na segunda a semana espírita no domingo a gente fez a mediúnica aqui foi nesse salão aqui e os espíritos vieram e disseram que vinham perturbar todo mundo a gente vai perturbar todo mundo vocês vão ver o que vai acontecer com vocês e aí um monte de gente ficou doente não pôde vir então uma série de coisas mas isso é normal não tem jeito sonhos com quem já morreu sensações ou ideias estranhas essas sensações de ideias estranhas acontecem muito também sensação de desmaio iminente aceleração dos batimentos cardíacos esse aí tem que ver ó gente também quando acontecer isso aí vocês vão procurar um médico que às vezes pode ser problema cardíaco então primeiro vão procurar um médico para depois a sua média vai acontecer mas é normal o batimento cardíaco normalmente acelera mesmo isso aí vocês vão ver lá no ciclo 2 por que que acontece isso é um fenômeno que a nossa pineal capta e ela comanda todo o resto das glândulas do nosso corpo os hormônios e aí isso aí ela reverbera em uma série de acontecimentos batimento cardíaco as mãos esquentar ou esfriar as mãos as extremidades ficarem dormentes mudar de humor ó aquela mudança de humor às vezes o cara tem dupla personalidade crises de choro essa crise de choro aí eu passei um período gente assim muito doido doido eu vinha dirigindo e eu não sabia ainda porque quando não tinha desenvolvido a mediunidade eu vinha eu vinha andando assim de repente me dava vontade de chorar do nada do nada do nada aí chorava e pô o que que aconteceu chorado por que que eu tô chorando não sabia o porquê né arrepios calafrios e tremores outra coisa ó não pode estar embaixo de um ar-condicionado que também se você tiver embaixo de um ar-condicionado não vai dar arrepio e calafrio né mas é brincadeira esses arrepios e calafrios gente são totalmente diferentes tá é um arrepio que do cabelo você arrepia todo 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 o corpo é muito muito diferente tá não é um arrepio só do frio né é um arrepio geral e é muito interessante isso de noite mesmo às vezes eu acordo vou no banheiro meu amigo quando tô saindo assim dá aquele arrepio total 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 aí tem alguém aí né aí a gente tem ó os conflitos tá então quando a gente tá desabrochando a mediunidade a gente vai gerar uma série de conflitos aí aquele ah o medo ah não não sei se eu faço pô eu tô na dúvida pô aí não sei se é meu se não é meu e uma série gera uma série de confusão na cabeça da gente tá e gera mesmo às vezes o desabrochar da mediunidade provoca algumas perturbações na vida do indivíduo justamente pelo inusitado dos sintomas bem como pela cultura preconceitos a respeito ó tá vendo então ela vai gerar uma série de sintomas como você não tem conhecimento o que que você se fica doido tem pessoas que vão vou ficar doido desse jeito então gera realmente gera gera esses incômodos aí então quem é médium tem que conviver com isso tá não tem jeito faz parte faz parte do jogo aí eu te pergunto aquela relação que você fez ali do lado sim eu tenho do primeiro ao último ao último isso como é que eu vou lidar com tudo isso aí tudo de vez consegue sim consegue devagar você consegue consegue sim tá complicado fique tranquila que você vai conseguir não você vai desenvolvendo aos poucos você vai ver tenha tranquilidade pode ir por mim que tenha tranquilidade mas isso é normal gente é normal quando você tá desenvolvendo a mediunidade é isso mesmo não tem jeito é incômodo é incômodo por quê? porque a gente não conhece a gente não sabe com o que que a gente tá lidando como que acontece como que o fenômeno acontece de que maneira acontece por que que acontece esses sintomas por quê? porque a nossa pineal é a nossa parabólica então ela fica pegando tudo isso e reverbera depois o nosso corpo físico me diga uma coisa ela fez uma pergunta sim e você disse que todos aqueles ali o médio tem que ter não não é todos não porque eu li que ser médio ela falou que tem todos ela falou que tem todos não 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 é assim não 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 é que ela ela falou o caso específico dela eu tenho todos e não é o que que acontece gente o que ele falou aí por exemplo se você tiver um sintoma desse aí não não é um médio extensivo só por causa dos no mínimo você precisa ter os três tá ok então ó pra gente desenvolver a nossa mediunidade o que que a gente precisa ó tinha tinha uma pergunta aqui ela ó pro desenvolvimento ó vinculação a um grupo espírita sério pode pode fazer então eu fiquei com certeza de novo em relação a aquelas classificações sim o que eu lembrei agora que você colocou aquela listinha tinha uma parte que era do choro isso e eu lembrei de uma outra situação que aconteceu aqui no centro inclusive eu tava passando por um monte de problema na época e aí tinham me indicado a desobsessão e eu tinha muito medo aí nesse dia eu decidi o que eu ia fazer conversaram comigo lá fora e tudo mais eu vim ver a palestra eu não consegui ficar cinco minutos na palestra eu comecei a passar muito mal eu não conseguia falar eu não conseguia andar direito minha mãe teve que me arrastar lá pra fora e eu comecei a chorar eu não conseguia falar eu não conseguia fazer nada aí vieram tocar a minha testa e começaram a falar e eu chorando horrores perdi a palestra inteira quando eu consegui voltar normal fui pra desobsessão aí ficaram duas pessoas comigo uma na frente e uma atrás morri de medo chorei de novo lá e aí voltei no final nunca mais fui pra desobsessão porque eu fiquei traumatizada mas eu fiquei muito em dúvida na época do que aconteceu porque umas pessoas me disseram uma coisa outras disseram outra e eu queria saber se é possível por exemplo você ser mais de uma coisa naquela classificação tipo sim é o que ela falou ela tem todas praticamente todas todos os sintomas ali você vai sentir pode sentir todos pode sentir 3, 4, 5 entendeu então não tem que é normal isso sentir é normal por causa da pineal lá no ciclo 2 vocês vão ter uma aula só disso ok então vamos lá então ó pra que a gente desenvolva nossa mediunidade o que a gente precisa fazer ó vinculação a um grupo espírita sério tá primeira coisa o estudo e o conhecimento são fundamentais aquilo que eu falei ó você precisa estudar se você não estudar não adianta não vai é o principal quesito eu estudo tá o equilíbrio psicológico do médium o médium precisa ter equilíbrio psicológico porque ele vai dar comunicação vai receber comunicação de outros espíritos se ele não tá bem psicologicamente como é que ele vai atender uma pessoa não tem jeito então tem que tá equilibrado psicologicamente educação da faculdade mediúnica familiarizando-se com as técnicas do processo da mediunidade ó novamente estudo familiarizar como é que acontece os processos quais os tipos de mediunidade sintonia com bons espíritos para orientação e inspiração ó aqui só relembrando ó o tríplice aspecto do homem ó a gente tem o espírito tá o perispírito e o corpo físico tá então o espírito ser inteligente da criação perispírito envoltório do espírito fluídico e semimaterial ele é e o corpo físico que é o domicílio temporário do espírito nessa encarnação a gente tá aqui então o espírito usa o nosso corpo pra se manifestar para que a comunicação mediúnica ocorra é necessário algumas condições ó depende da vontade consciente ou não do médium e do espírito se você não tem um médium não consegue fazer comunicação nenhuma se você não tem espírito também não adianta ter um médium e não ter o espírito então os dois tem que estar conscientes afinidade e sintonia entre espírito e médium tem que ter afinidade e sintonia entre os dois necessidade da comunicação tem que haver o espírito tem que estar com a necessidade de ter aquela comunicação que senão ele não vai vir pra fazer o que né aí a gente tem ó o mediúnico o que que é o mediúnico conteúdo de outros espíritos tá então o que a gente considera quando o conteúdo é mediúnico é quando vem de outros espíritos tá e o anímico o anímico é quando é nosso conteúdo nosso conteúdo que tá lá no nosso inconsciente que muitas vezes aflora às vezes existe comunicações comunicações que são estritamente mediúnicas anímicas tudo conteúdo do médium tudo conteúdo do médium e aí gente a gente vai recriminar não porque o médium é um espírito também então ele tá fazendo a catarse dele então isso aí faz parte não tem problema nenhum 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 muito tempo isso aí foi recriminado tá a doutrina espírita tinha um tempo que o anímico era considerado um não poderia ter né e é normal por quê? porque toda comunicação mediúnica passa pelo médium passa pelo psiquismo do médium o psiquismo do médium ele vai aflorar algumas coisas dele que tá dentro dele então não tem não existe comunicação mediúnica sem animismo não existe aqui olha como olha como dá comunicação mediúnica a gente tem um médium aqui e aqui tem um espírito tá esse balão aqui o perispírito do médium o perispírito do espírito os dois perispíritos eles se expandem o perispírito do médium se expande o perispírito do espírito comunicante também se expande e gente essa sensação de expansão é uma sensação que você tá inflando tá quando você concentra dá aquela impressão que você tá como se você estivesse enchendo de ar inflando mesmo tá então aí você tem o médium e o espírito comunicante tá aí uma atmosfera uma atmosfera fluídica perispiritual comum é formada tá essa partezinha aqui ó tá vendo aqui ó aí é aquilo que a gente fala o espírito está no campo do médium tá é quando existe essa conexão aqui ó então se diz ah o espírito está no campo do médium os médiums os videntes eles conseguem ver isso e aí o que que acontece ó o espírito transmite sua vontade ao médium mente a mente no nível da consciência então a transmissão é mente a mente tá e aí se dá a comunicação mediúnica daí o espírito vem e fala pro médium o médium vai transmitir ó sintonia é mente a mente nosso corpo possui uma vibração energética considerável tá com a vibração a vibração sempre é constante então vibramos uma determinada frequência aquilo que eu falei então todos nós temos uma frequência vibracional nosso padrão vibratório determina nossa frequência e nossas sintonias tá então a gente que vai sintonizar com espíritos que estão na mesma frequência da gente aqui ó quando não há sintonia ó o espírito tá numa numa frequência e você tá numa outra frequência então não há sintonia então não adianta não vai haver comunicação mediúnica aqui ó quando há sintonia os dois tem que estar na mesma frequência a mesma frequência vibratória tá senão não acontece a comunicação mediúnica por afinidade os espíritos buscam comunicar-se utilizando médiums que se assemelham no modo de pensar ou agir através da sintonia psíquica ligam-se energeticamente aqueles que possuem fluídos compatíveis com os seus para produzirem os fenômenos isso aí é a Denauro que fala então aquilo que eu falei os espíritos eles vão se sintonizar com médiums que estão na mesma frequência deles então você está numa frequência baixa o que vai acontecer você vai se sintonizar com espíritos na mesma frequência na mesma frequência aí o que falou da a pessoa que bebe o cara vai sintonizar espíritos que gostam de bebida então vai estar na mesma frequência deles a mesma coisa eu uso sempre o exemplo quem gosta de música clássica vai sintonizar a rádio que está produzindo música clássica se você sintonizar numa música numa 104 não sei quanto lá não vai ter música clássica você só vai sintonizar vai só conseguir ouvir música clássica quando você estiver na mesma sintonia da música clássica é a mesma coisa a gente e a nossa parabólica a nossa parabólica é um wi-fi a nossa pineal é um wi-fi que não tem ela não tem como é que eu vou dizer não tem peraí peraí deixa eu lembrar aqui ela não tem senha não tem senha então é sem senha e vai conectar com o que com quem estiver na mesma frequência sua e aí quando o médium começa a se educar o que ele faz ele começa a dar senha daí ele vai determinar com que espíritos ele vai conectar então é muito importante isso os tipos de reuniões mediúnicas o grupo por que que existe é o grupo que promove o intercâmbio entre os desencarnados e os desencarnados realizado por espíritos encarnados e desencarnados está dizendo aí já tem como objetivo esclarecimento o diálogo e o auxílio mútuo então auxilia o espírito que está vindo comunicar e o próprio médium também é ajudado e a equipe toda também é ajudada todo mundo que participa da reunião mediúnica é ajudado tipos de reunião mediúnica segundo Kardec tinha as frívolas as experimentais e as instrutivas as frívolas eram aquelas só para brincadeiras e faziam adivinhações e experimentais a nossa aqui a do básico é uma reunião mediúnica experimental e as instrutivas as instrutivas são dos outros ciclos que a gente tem aqui a gente vai ver aqui experimental no básico desenvolvimento no campus 2 que é o desenvolvimento mediúnico que lá a gente aprende a desenvolver a mediunidade controlar educar dialogar com os espíritos tudo isso a gente vai aprender lá desobsessão presencial e a distância no campus 3 e campus 4 que é terça-feira e sexta que é o campus 3 e campus 4 que é a desobsessão na quarta-feira cura o campus 5 produção de mensagens instrutivas a gente tem no 4 e no 5 no 4 o que acontece os espíritos que vêm são espíritos que vêm para dialogar com as pessoas são espíritos são professores são alunos eles vêm para dizer como que é no mundo espiritual aí os alunos fazem perguntas e os espíritos vão respondendo tanto no 4 como no 5 é muito interessante e tem a produção artística que a gente tem aqui também tem é terça-feira que tem um grupo de produção artística a equipe o que compõe a equipe da reunião mediúnica dirigente da reunião mediúnica o seu substituto tem que ter um dirigente médiums a gente tem os médiums ostensivos tem os psicofônicos os psicógrafos e os videntes médiums esclarecedores também chamados de dialogadores ou doutrinadores eles são muito 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 importantes eu considero mais importante do que o médium que dá comunicação porque através dele que o espírito é encaminhado equipe de apoio aplicadores de passe pessoas que proferem prece ou fazem irradiações mentais as pessoas que auxiliam tem pessoas que ficam só auxiliando visitante ocasionais aqui não é permitido visitante nenhum em nenhuma reunião mediúnica entra visitante nenhum nenhum aqui no nosso centro no plano espiritual a gente não pode esquecer gente que a gente está conectado sempre com o plano espiritual então no plano espiritual também existe as pessoas que vêm auxiliar nas reuniões mediúnicas e às vezes é muito muito maior do que o grupo de encarnados a gente tem os dirigentes também tem os instrutores os mentores e orientadores que no final da reunião mediúnica a gente chama os mentores justamente para harmonizar equilibrar novamente o ambiente assistentes socorristas aos assistentes socorristas quando o espírito é encaminhado normalmente ele é encaminhado esses assistentes socorristas acabam de fazer o atendimento depois que o espírito está encaminhado e espíritos frequentadores tem muitos espíritos que vêm só para olhar o nome mediúnica ficam ali em volta olhando o papel do o papel do médium o espírito do médium é intérprete porque está ligado ao corpo que serve de instrumento então o que que acontece gente numa comunicação mediúnica o espírito usa o corpo do médium usa o médium mas o médium sempre está consciente aqui no nosso centro todas as reuniões mediúnicas todas as comunicações mediúnicas o médium está consciente ele sabe tudo o que está acontecendo depois de uma comunicação mediúnica se você perguntar você consegue falar tudo o que o espírito vê e falou lógico que não é exatamente às vezes exatamente exatamente porque você sabe que cada um que conta um ponto como é que cada um conta um conto aumenta um ponto então às vezes dá um pouquinho de mais a maioria das vezes é exatamente aquilo que o espírito está se manifestando é o veículo o médium é o veículo e filtro do pensamento do espírito quem faz esse filtro é o médium e o médium é responsável por esse filtro às vezes pode vir um espírito raivoso já aconteceu o cara vem querendo quebrar tudo e o médium simplesmente diz eu estou com muita raiva eu quero quebrar tudo eu estou com muita raiva olha a diferença do cara chegar gritando e querendo jogar cadeira no chão que tem centros espíritas que os caras vêm gritando jogam cadeira jogam um monte de coisa no chão é por quê? porque o médium não sabe controlar a mediunidade dele não tem a educação mediúnica vocês vão ver que aqui a gente vai ter um depois que a gente fizer vocês vão experienciar uma série de mediunidades depois a gente vai ter os médiums daqui da casa eles vão dar comunicação mediúnica e vocês vão observar depois vocês podem fazer perguntas podem perguntar uma série e aí vocês vão ver como que um médium se comporta uma educação total e é falado em todos os lugares que a gente vai participar em outros centros alguma coisa a gente sempre fala que os médiums daqui do Harmonia são médiums educados justamente por quê? porque a gente desenvolveu isso o estudo é muito estudo vocês vão ver que daqui pra frente é muito muito estudo estudo da mediunidade no ciclo dois meses vocês vão ter uma série de aulas específicas tem uma aula que só vai falar só de perespírito uma aula só vai falar dos chakras todos os chakras como que você vai equilibrar eles e assim tem uma série de aulas muito interessante embora exerça influência sobre as comunicações que transmite deve ser fiel a comunicação recebida ele vai transmitir da maneira dele mas ele tem que ser o mais fiel possível o mais próximo possível lógico que sempre vai ter alguma coisa porque vai passar pelo psiquismo do médium e alguma coisa vai alterar não tem jeito não isso aqui ó pra gente naturalizar a mediunidade tá isso aqui a Tânia já tinha apresentado pra vocês na outra aula mas isso aqui a gente bate por que que a gente bate isso aqui é justamente porque isso aí tem que entrar por osmose não é nem por osmose de tanto a gente bater vocês vão perceber que vocês vão pegar então pra que você naturalize sua mediunidade o que que você precisa apropriação você precisa se apropriar da sua mediunidade peraí é minha me pertence é minha mediunidade aí o que que você vai fazer conhecimento pra você conhecer sua mediunidade você precisa fazer o que estudar vai conhecer vai pesquisar vai ver o que que acontece quando o perispírito expande o que que acontece por que que ele expande entendeu vai pesquisar vai ver pra entender o fenômeno aí conhecimento e estudo aí você precisa estudar muito vamos estudar gente vamos pesquisar sai daqui pega lá pesquisa vê não fica só no que a gente tá falando aqui amplia amplia tem um monte de coisa muito muito bacana desculpa e a prática aí não tem jeito a mediunidade você só vai conseguir desenvolver ela quando você praticar é que eu falo igual um jogador de futebol ele treina todo dia ele treina 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 pra ser perfeito então um jogador de basquete também treina 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 todo dia e quanto mais você treinar a mediunidade mais craque você vai ficar aí as sintonias você vai sintonizar as sintonias vão ser mais você vai ficar mais sensitivo você vai perceber mais as coisas você vai começar a selecionar aquilo que você quer sintonizar aquilo que você não quer então é só a prática que vai vai te agora atender espírito sofredores isso aí é normal 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 numa reunião mediúnica você tem que atender os sofredores porque você também é um espírito sofredor a gente é um espírito sofredor também então a gente não está a gente está atendendo o espírito sofredor e está atendendo a gente isso aqui a gente não precisa falar aqui gente as referências eu esqueci de trazer o livro mas a Tânia trouxe o diálogo teoria da mediunidade do Zimmerman é um livrinho desse tamanho ele tem tudo tudo que vocês quiserem sobre mediunidade tudo tudo mesmo ele tem as experiências que foram feitas por quem foi feita as experiências em que ano foi feita as experiências é fantástico 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 eu considero assim ali é o dicionário da mediunidade tem tudo sobre mediunidade ok gente muito obrigado e desculpe qualquer coisa aí ok aplausos e desculpe Tchau, tchau.